Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Meu nome é Carola Marque, eu sou terapeuta holística e também oraculista e hoje eu vou mostrar para vocês qual é a previsão para o signo de gêmeos para o mês de julho. Então se concentrem, façam as suas orações, meditações e vamos lá descobrir o que julho te reserva. Vamos começar com a energia geral. Bom, aqui vem mostrando que você pode passar por alguns probleminhas, aqui vem trazendo que a energia geral ali vai ser um pouquinho pesada. Você pode ali sentir alguns efeitos, de repente de alguma magia ou a energia de alguma pessoa próxima, fazendo com que o seu mês ali fique um pouco pesado, que as coisas aconteçam muito devagar. Já para a sua vida social, vem mostrando que você vai poder contar com seus amigos, as amizades vão estar ali muito próximas de você, o que é típico do geminiano, né? Que gosta muito de estar na companhia dos outros. Então vem mostrando ali que você vai sentir os seus amigos muito próximos de você e vocês vão ter aí momentos agradáveis para a sua vida amorosa. Aqui vem mostrando, se você é solteiro, que você pode encontrar várias pessoas aí. A sua vida amorosa, ela vai estar bem aberta, próspera. E para você que está em relacionamento, aqui mostra que você vai querer estar na companhia da sua pessoa amada, do seu namorado, namorada, marido, esposa. E vocês vão passar momentos também agradáveis. Já para a vida financeira, aqui vem mostrando que você vai estar bem dedicado a fazer com que a sua vida fique estável. Você vai buscar por estabilidade, vem mostrando também que você pode, de repente, investir em algo novo, buscando um retorno financeiro. Aqui fala só para você tomar cuidado com grandes investimentos que podem ali, talvez, demorar um tempo para te dar o retorno que você deseja. Já para a sua vida profissional, vem mostrando que você vai se dedicar bastante, vai exigir muito de você. Você vai precisar, talvez, fazer aí horas extras, de repente, trabalhar no final de semana também, mas que vai valer a pena todo o seu esforço, todo o seu sacrifício em prol da sua profissão, em prol do seu trabalho. Já para a vida familiar, vem mostrando aí discussões, brigas. Então, tome cuidado para você não se desgastar aí com a sua família, porque algumas questões podem trazer, gerar discussões, brigas, desentendimentos, desgastes energéticos, o que vem confirmando aqui a carta do urso, que é a energia geral. Hoje, o menino é muito ligado ali à família, aos amigos e contratempos nessa área geram aí um desgaste para eles, para vocês. Então, para a vida, agora para a saúde, vem mostrando também alguns probleminhas ali, algumas instabilidades, você pode sentir, se sentir mal, mas aqui não vem especificando se é algo, se é uma dor de cabeça, uma dor nas costas, enfim. Mostra que você pode sentir ali alguns sintomas e procurar ajuda também. Agora, vamos ver o conselho dos guardiões e do povo cigano, para o seu mês de julho. Bom, aqui fala para você não perder a calma, para você fazer as coisas ali passo a passo, não atropelar, né, Geminiano? Não atropele as coisas, faça tudo com muita calma, sabedoria, sabendo que você é uma pessoa de muita sorte, porque aqui vem trazendo a carta da sorte, mostrando que você é uma pessoa de muita sorte e que você só precisa, muitas vezes, ter calma ao fazer as coisas. Então, ali tenha calma, use bastante o seu mental, peça conselho para as pessoas ali mais velhas, para quem já está, talvez, na sua área ou para o pai, para a mãe, para quem você acredita que possa te ajudar neste momento de dificuldade. Espero que vocês tenham gostado e um beijo, até a próxima! Tchau!